Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando aqui no consultório hoje o tratamento de uma paciente que ela está com insônia, ela tem acordado durante a noite e enche a queca. Então, eu queria mostrar um pouquinho para vocês como nós estamos fazendo a captação de neuroimagens a partir de estímulos da auriculoterapia. Então, nós vamos tratar a paciente com laser em pontos auriculares, fazendo a auriculoterapia com estímulo a laser e ela está com sensores. Sensores aqui, como vocês podem ver, sensores chamados periféricos e o sensor encefálico. E ela está conectada a um software, que vocês podem ver aqui atrás. Então, o que esse software me mostra? Eu tenho toda a hemodinâmica, a frequência cardíaca, o simpático, o parasimpático, sendo mensurado em tempo real. E eu tenho imagens cerebrais acontecendo aqui atrás. Então, agora eu vou fazer o estímulo a laser e eu quero que vocês acompanhem esse tratamento comigo, porque eu acho que é interessante para vocês saberem como que as neuroimagens estão sendo produzidas e são essas neuroimagens e esses estímulos que a gente tem divulgado em congressos, tá? Então, aqui eu tenho o meu equipamento a laser, que é um equipamento relativamente simples, de consultório. E agora a gente vai iniciar esse tratamento. Eu venho aqui e tiro fotos dessa minha paciente em tempo real. Eu estou colocando aqui, ó, que nós estamos iniciando. Início. Não foi feito estímulo nenhum ainda. Simplesmente ela está deitada com os sensores sendo avaliada e agora, de início, tirei uma foto. Então, eu posso tirar essas fotos a cada estímulo que eu for dando. Então, agora eu vou colocar o óculos de proteção, que é importante a gente ter para usar, para fazer o laser. Não dá para fazer sem estímulo, sem todos os estímulos, sem o óculos, tá? Eu já deixei meu equipamento de laser programado e agora eu vou fazer o estímulo em pontos de auriculoterapia. Eu sempre inicio com o meu ponto do sistema nervoso central, que é o que a gente antigamente chamava de Shenman. E agora eu vou vendo meus efeitos, por exemplo, e vou tirando fotos. Como eu já deixei programado, posso tirar minha foto e posso fazer o meu estímulo. E assim eu vou buscando pontos. Aqui nós usamos sempre a tríade, né? Que é o sistema nervoso central, o rim e o sistema neurovegetativo. E eu vou fazer esse mesmo processo com o laser. Então, agora eu estou no meu segundo ponto da auriculo. E aí a paciente, aos poucos, ela vai relaxando, vai passando a dor de cabeça e a gente vai conversando com ela. Conforme o que ela for falando, a gente pode acrescentar um ponto a mais para ir aliviando esse engômodo, essa dor. Ou mesmo para que ela possa relaxar, né? E ficar tranquila. Bom, eu poderia mostrar os resultados das minhas imagens para vocês. Só que nós estamos lançando uma aula ao vivo na quarta-feira. Aliás, desculpa, na quinta-feira. E nessa aula ao vivo, eu vou mostrar para vocês, vou falar de muito conteúdo, vou mostrar para vocês um pouquinho sobre neurociência, sobre a auriculo, sobre as neuroimagens, a evolução dessas pesquisas. E eu quero também compartilhar com vocês lá o resultado do que está acontecendo aqui hoje. Então, vocês estão vendo que eu estou fazendo os pontos na Mara e ela vai, e ela está aqui relaxando. E com isso, a gente tirando as fotos. Hoje, a data de hoje é registrada no exame e eu não tenho como alterar essa data. Então, assim, a partir deste momento, vocês vão ver tudo o que está acontecendo com a Mara. Depois eu tenho gráficos e eu posso estar mostrando isso para vocês na aula ao vivo. Então, aqui, eu só quero finalizar aqui o meu ponto, o meu sistema nervoso vegetativo. E aí, eu posso estar conversando um pouquinho melhor com vocês. E depois eu quero mostrar como é que ficou, como é que ficaram essas fotos aqui da Lucimara. Ok, gente? Então, nós vamos finalizando por aqui esse vídeo. Eu só queria que vocês vissem como a gente tem feito essas pesquisas, como a gente tem trabalhado com a neuroimagem e também com os estímulos auriculares. Aqui, a gente faz laser, eletro, tipos de sementes diferentes, que é a fitocultura. Então, são conhecimentos que nós estamos aí aprimorando. Gente, até breve. Espero vocês na quinta-feira. Aí, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre o resultado que está acontecendo aqui também. Tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.